Contada para o Eric, Glória. Calma aí. Calma, pai! Eric, meu cabelo não bate na minha p... Mas se você quiser, você pode bater. Que isso, cara? Oxi, calma lá! Calma lá! Que isso, cara? Tá muito acompanhada, não tá? Que que isso, cara? Essa juventude, filho! Acabou, moço! Ô, louco, bicho! Ô, louco, bicho! Meteu um, ô, louco, bicho! Tudo, filho! Calma aí, mulher! Calma aí! Ela pensou, calma aí! Calma aí! Eric, meu cabelo não bate na minha p... Mas se você quiser, você pode bater. Oxi, calma lá! Moleque, caralho! Olha lá, moleque, moleque, tudo em choque, cara! Olha lá! Caralho! Essa juventude, filho! Mano! Ô, louco, bicho! Ô, louco, bicho! Vem cá! Se o mal... Ô, Júlio! Oxi!